Vou te informar, assim eu tô um pouco mais Eu só tô com violão e meu amor eu tô com os pais Fuzi falang espanyolaki, falam do inglês e frances Quando eu hanim danal, azimut sugi Mildian lola kimber seara zivaze We periel wingis, muma digmana para mu sing I love you sing kêr, siamu dispegri Viz purba que ciwa kong rila, kongi wamutu Eu amo você, quero te amar e me E se for mais me, se eu comi-la, 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 comi-la A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL